E aí gente, beleza? Então é o Rafael. Gente, hoje eu vou fazer um vlog, porque hoje a gente vai no cinema. Não sei qual filme, mas vou mostrar o ponto de sol pra vocês. Gente, olha isso aqui em BH. Isso aqui é pra uma fila de um posto lá em cima. Gente, aqui em BH tá um caos. Tá parecendo apocalipse zumbi. A gente vai de nevado, eu não sei porquê. A gente vai de nevado. O elevador está descendo. A pergunta é... Os ônibus aqui tá tão cheio, mas tão cheio. Porque, tipo assim... Aqui em BH... E a... Ai, esqueci. Ai, gente, esqueci. Vai tá aparecendo o nome aqui da estação. Que, gente, tá muito cheio de pessoas. Muito. O posto, tipo assim, que é lá em cima. E a fila tá nesse viaduto. Gente. Nesse viaduto. Acabei de mostrar. Tá nesse viaduto. A gente vai no shopping, a gente vai de ônibus, que a gente tá sem gasolina. E não tem... E o Uber tá muito caro. Só ônibus, né, gente? Então, quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. E não reparem na minha boca, porque eu tô com R. Tá, então, assim... Gente, aqui minha boca tá boa... Não tá, né? Então, não sei geral. Mas... Não sei o que eu falei isso aqui no meu vídeo, né? Tipo assim, pra deixar assim, deixar nos comentários. Ah, quem tem a nossa boca, quem tem a sua boca? E o vídeo responde nunca mais. Eu falei bem, então... Vocês já estão sabendo que... Vocês tá começando com a minha boca. Então, continuei com o vídeo, que não acabou ainda. Não, acabou o vídeo, então, continua aí, deixa seu like. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has a state, so magical. And if there's love, in this life, there's no obstacle. There can't be. I met you in California. You told me you loved him in Georgia. Your heart's in the ground frozen over. My heart's in the sky supernova. I met you in California. You told me you loved... Chegou o shopping, que te vai ver o filme. E a gente vai ver Deadpool ou Vingadores. Não sei. Eu tô esperando a minha madrinha chegar aqui, né? Pra gente fazer o filme. Gente, agora a gente tá aqui, ó, na Araújo. Minha mãe foi comprar um chips pro meu irmão. Porque eu comprei esse biscoito aqui, ó. Muito bom. E ele não quis. Então, minha mãe vai comprar um chips pra ele. E ela também vai colocar a crédito. Gente, tá escuro assim porque... Fez 40. Vergonha de ligar o flash da câmera voltada. Mas é isso. A gente vai ver Vingadores ou Han Solo. Essa. Até agora, tipo assim, tem um lugar, tipo assim, é muito... Tem identidade pra provar, né? Legalzinho que é... Fala que é... Até aí na Terra. Dá pra provar? Dá pra provar? Han? Gente, agora a gente vai vir... A gente veio aqui, né? É... Comprar as coisas. A gente vai ver Vingadores. Comprei um gulão pra comer lá e um guetorim. Porque o tipo está tudo caro aqui. Gente, eu tô muito feliz com a frente de dançar. Bang, bang, que tipo... Oitava. Tem cinco meses que eu tento dançar, mas não consigo, né? Aí eu consegui, graças a Deus. Não, mas cheio de morango. Não, mas cheio de morango. Não, mas cheio de morango. A gente vai apagar. Não, cheio de morango. Eu tô fazendo... Nossa, ele é branco, né? Gente, a gente já vai entrar na sala. Gente, a sala é sexta. E o filme já começou. Já vem em quatro minutos que o filme começou. Gente, estamos entrando aqui, né? Temos sempre fugindo. Ai, peraí que eu vou ligar o flash. Gente, agora a gente saiu aqui do filme. A gente só vai... Vamos levar o banheiro. A gente vai ver o que está passando. Gente, a gente já está aqui na porta do banheiro. A gente só vai esperar o almoço sair. E é só isso. Então, né, gente. O Daniel vai fazer xixi. Esse aqui é o banheiro, né? Lito do dia. Também vou no banheiro, então... Gente, a gente vai ver o que está passando. A sala é sexta. Nessa parte, eu me senti tão retardado. Gente, eu não gravei. Eu gravei, mas a gente já acabou de ver o filme. Gente, o filme já acabou. Muito bom o filme. Muito bem assistido. Gente, eu não sei se a gente vai comer alguma coisa agora. Mas se a gente for comer, eu gravo aí. Gente, a gente não comeu nada, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Vai, deixa minha vida em paz. Vai, sem olhar.